Marquei ele aqui, o endereço e o nome do arquivo, o que eu faço agora, eu posso fechar aqui também, esse arquivo SI do interior que onde o jogo está instalado, e vamos fazer o seguinte processo, vamos vir aqui em documentos, aqui em documentos vamos criar uma pasta aqui, vamos escrever uma pasta aqui, soundtruck, criando essa pasta soundtruck aqui, o que que fazemos, vamos abrir o nosso bloco de notas aqui, com o endereço e o título dos arquivos que queremos editar, então vamos lá, vamos lá onde o jogo está instalado, sempre vai ser onde o jogo está instalado, o mod nós criamos em documentos, mas os arquivos que iremos editar, sempre estão onde o jogo está instalado, voltamos lá em arquivos de programas, eurotruck 2, abrimos a pasta base, e agora vamos aqui, soundtruck, scania e interior, então vamos lá, achamos a pasta soundtruck, achamos a pasta sound, que é o primeiro, truque, scania, int, que é o interior, e airbreak 2, vamos lá no airbreak 2, achamos, airbreak 2, fazemos uma cópia dele aqui, copiar, e vamos colocar dentro dessa pasta que nós acabamos de criar, e fazemos o mesmo processo aqui, com o próximo, que seria o primeiro aqui, airbreak 1, ele está no mesmo endereço, então ele está aqui dentro, e o nome dele é airbreak 1, então vamos achar aqui, airbreak 1, e fazemos uma cópia dele também, colamos na nossa pasta que criamos, aqui, pronto, então aqui ainda nós não fechamos, só vou minimizar, porque ainda nós vamos utilizar o endereço dele, e podemos fechar aqui, os arquivos OGG do interior do scania, então, eu tenho, este programa aqui, o danios, video, é, o daniosoft video, eu vou abrir ele, você encontra ele também no baixo aqui, então vamos fazer agora o seguinte, vamos colocar, esses dois, é, esses dois freios aqui, para a gente ouvir o som, então, pondo aqui, eu vou executar, para conhecer, que tipo de som que é, deixa eu aproximar a caixa de som aqui, então, vamos executar o primeiro som, esse é o ruído do primeiro som, vamos escutar o segundo, pronto, pronto, e estes, é, são, o som, do freio, do scania, quando é acionado, o botão, de freio, quando a gente está utilizando o simulador, então, então, eu tenho aqui também, deixa eu tirar estes dois aqui, que era só para nós ouvirmos, eu tenho um vídeo aqui, você pode baixar o vídeo aí do youtube, você pode ter o teu próprio ruído aí, gravado de um celular, de uma câmera, enfim, do qual som que você tiver aí, você pode usar este programa aqui ó, daniosoft video converter free, e você vai converter o seu arquivo, eu tenho este arquivo de vídeo aqui, em mp4, arrasto aqui para dentro, e, aqui no caso, eu vou convertê-lo ao formato de mp3, somente em formato de som, então, eu vou iniciar a conversão aqui, a qualidade, eu vou aumentar para ig, ig quality, para ficar uma qualidade boa, uma qualidade alta, e vou iniciar a conversão deste vídeo, então, um vídeo de mp3, ele vai converter agora, para mp4, aliás, desculpa, de mp4, o arquivo de vídeo, vai ser convertido somente para arquivo de áudio, em mp3, então, enquanto eu faço a conversão ali, eu vou mostrar o local de destino, que vai ir este arquivo, ele vai em documentos, daniosoft video converter free, output, e aqui ele já fez a conversão, pode ver que já está terminado, finish, então, ele já terminou a conversão, posso fechar o programa, que ele já está convertido ao formato de mp3, e aqui eu só vou ouvir o ruído do som, aliás, desculpa, somente o som do vídeo, então, vamos ouvir. Então, aqui está o ruído do caminhão. O que que vamos fazer? Vamos escolher a parte do vídeo, agora, agora, a parte do áudio, que queremos editar, você procura, aí, e eu procuro aqui. Aí, o som que eu quero editar, ele está aqui, na parte de 28 segundos do vídeo, agora, do arquivo de áudio, está entre os 28 e 30 segundos, vamos ouvir? Então, eu já conheço, agora, qual o ruído que eu quero utilizar. Então, o que que eu faço? Posso fechar aqui, e já sei o ponto que está, o áudio que eu quero editar, que é de 28 segundos a 30 segundos. Então, agora, eu tenho aqui o programa GOLDHAVE, aqui, deixa eu abrir o programa GOLDHAVE, está aqui, deixa eu executá-lo. Aqui, eu vou pegar aqui, o arquivo de áudio que editamos, que era um vídeo, agora, é somente o arquivo de áudio, em MP3. E arrasto aqui, para dentro do programa. Feito isso, eu vou executar, aqui, entre 28 e 30 segundos. Vamos ouvir. Aqui está o som que eu quero editar. Então, ele está, mais ou menos aqui. Você escolhe bem, aí, o ponto que você quer iniciar. Digamos, eu quero iniciar aqui. Até... Aqui. Vamos ouvir. Somente essa parte selecionada. Opa. Então, eu quero somente esse ruído. O que que eu faço agora? Eu venho em EDIT. E clico em Trim. Aí, ele recorta somente a parte que foi selecionada. Agora, eu posso executar o play por aqui mesmo. Então, esse é o ruído do som que eu desejo. Agora, qual é que é o próximo passo? Vamos ver... ... ... ... Abertura